Eu vou dar a palavra a Chico Alencar e em seguida abrirei o painel e darei os outros para encaminhar. Chico Alencar. Senhor Presidente, senhores deputados, a qualidade do processo legislativo pressupõe ouvir os argumentos e votar com consciência. Desculpem a obviedade. Este destaque supressivo é em defesa da saúde pública. Desde domingo nós comentamos reiteradamente a queda da popularidade da presidente Dilma. Lembremos também que essa pesquisa apontou que o problema crucial percebido pela nossa gente, pelo povo brasileiro, é a precariedade da saúde pública. Pois vejam, a meritória PEC das emendas impositivas, que podem, o deputado Silvio Costa tem razão, ser inclusive contingenciadas, que merecer o PEC, que merecer o nosso voto favorável no primeiro e agora no segundo turno, tem um condicionante grave, que é o escalonamento proposto no artigo segundo dos recursos destinados à saúde. Vejam os números. Ela estabelece que o piso de gastos federais com a saúde pública da receita corrente líquida será de 13,2%, elevando-se gradativamente até 15% em 2020. Por que é que nós queremos suprimir esse escalonamento e esse artigo segundo, preservando todas as demais partes da PEC e aí ela é imediatamente promulgada pela Câmara e pelo Senado? Não volta lá a PEC inteira não, como é tradição ou praxe aqui. Porque, na verdade, esse piso inicial de 13,2% representa uma perda concreta de 7 bilhões para a saúde. É isso que nós estaremos votando aqui. Vejam os números de novo. Esse piso de 13,2% da receita corrente líquida teria um significado de 84,7 bilhões para a saúde e, na verdade, o que foi praticado no ano passado foi de 14,3%. Então, nós estamos retrocedendo, recuando o que poderá ser, caso aprovemos essa emenda supressiva, dizendo não nessa votação. 84,7 bilhões para a saúde se reduzirá em 7 bilhões, repito. E, pelas regras em vigor, que não tem esse escalonamento, no ano que passou, a saúde recebeu os ainda assim insuficientes 91,6 bilhões de reais. Portanto, essa PEC é saneadora na medida em que garante um patamar um pouco superior de aportes para a saúde dentro daquele percentual obrigatório das nossas emendas individuais, que, para nós do PSOL, não são a essência do orçamento, tem de fato o mérito de acabar com o toma lá da cá. Se não vota comigo, eu não aprovo as suas emendas, isso felizmente vai acabar, mas estamos longe ainda de um orçamento público realmente impositivo. O lado da ficção e do contingenciamento continuará forte. Então, pelo menos, nos aprovemos essa emenda supressiva para garantir esses recursos para a saúde. É algo que muitos deputados já perceberam. Eu espero que a gente garanta mais sanidade ao projeto nesse sentido. Queria, por fim, senhor presidente, deixar registrado aqui nos anais da casa a nossa avaliação e a razão do nosso voto contrário em relação ao projeto da biodiversidade. Também ele, no nosso modo de ver, ao não acolher nenhuma emenda proposta no plenário hoje, ficou muito insuficiente. Muito obrigado, presidente.